Vamos lá, Léo. Respira e vai com tudo, hein? Bora. Respira e vai. Os atletas bem experientes, já estão bem acostumados aí, estão no cenário de competição. O Lara já chamou para a meia guarda com a esgrima do braço esquerdo. Opa, conseguiu, já abri dois pontos de raspagem, não estabilizou. Raspou, mas ainda o Juiz está aguardando ver se ele vai subir para fazer o ponto. O Juiz vai se ajeitar em uma outra posição para fazer qualquer outro tipo de ataque. O Léo tem uma meia guarda muito eficiente, já chegou sabendo o que ia fazer. Chamou na meia e já fez o desequilíbrio. Agora basta saber se ele vai concluir o ponto da posição ou se ele vai buscar ainda uma outra posição de estabilização. Seu calcanhar, a perna em serviço para empurrar o joelho dele. Aí, ó, aí, ó. O Léo tem uma meia guarda muito eficiente, já chegou sabendo o que ia fazer, chamou na meia e já fez o desequilíbrio. Agora basta saber se ele vai concluir o ponto da posição ou se ele vai buscar ainda uma outra posição de estabilização. Está bem abraçado, está bem preso, seguindo as instruções do professor Filipe Guiça. Vai sair do quadril, vai sair do quadril, não para muito, não vai sair do quadril para trás. Isso, vai sair, vai sair, vai sair, pode sair. Não levanta os postes, não levanta. Isso, muito bom, muito bom. Faz os postos, faz o convivento. Calma, pode botar, pode botar nessa, pode botar. O Patrick pedindo para ele botar na posição, o Marcos Pete botar na posição. Está zero a zero ainda. Tudo controlado. Não tem problema se ele subisse, já está em Caixa do Sul. Não tem problema. Domina o joelho. Um direito no joelho. O senhor precisa fazer a chave de ponta subida aí. Um ponto esquerdo é para subir. A posição ainda não está definida. Isso, isso. Agora o Leonardo esgrimou ali o braço. Só tem que ligar essa perna de baixo. Está chutando aqui. Tem que botar o joelho aqui. Agora sim, subiu e abriu os dois pontos. Começou na frente o Leonardo Lara. Na vantagem o time cinza. O Marcos Pete começa a enrolar para tentar fazer um ataque bem defendido pelo Leonardo Lara. É muito bom aí. Está na posição muito boa. Vem, 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 vem. O Pete querendo agora fazer um desequilíbrio para raspar a perna. O Leonardo conseguiu tirar. Olha o pescoço. Olha o pescoço. O Pete esgrimou o braço. Está fazendo a mesma posição que o Leo fez. Mas o Leo conseguiu defender, afastar e defender. Isso, subiu, subiu, vai de pé. Pode atacar o pé, ataca. O Pete está bastante movimentado. O Pete tentando fazer uma raspagem para empatar o combate e ficar na frente. Pela regra do DJ Stars, quem empata está na frente. Isso aí, vai, caixa, caixa aí. Cuidado com o pé aí, cuidado com o pé. Olha o escoque, olha o escoque, olha o escoque. Vale, vale, pode subir. Pode subir, pode subir, pode subir, pode subir, pode subir. Boa raspagem do Pete. Não estabilizou que o Leonardo levantou. Vantagem para o Pete. Por enquanto, dois pontos Leonardo Lara do time cinza. Uma vantagem para Marcos Pete do time vermelho. Pegando a mão aí mesmo. Isso. Está indo para fora, fechou? O Pete faz um gancho ali para tentar pegar as costas. Muito boa posição. Agora é só botar o outro gancho, tentar fazer a pontuação. Para, 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 não mexe, para ali. Isso. O Pete vai voltar para a primeira posição. Entendeu? Se ele voltar para o meio, vai vir em pé. Isso aí. Então vai voltar para o meio. Vai ganhar agora. Pensa, Pia. Uma apelha é conhecida. Ele está na frente dela. Ele está na frente dela. Agora é aquele momento, né? O juiz falou, valendo. O Leonardo tem que levantar rapidamente. Entendeu? Vamos lá. Aí, Pé. A Pena está com uma... Tem mais pontos que está caracterizando quatro. Entendeu? É mais para dar para você do que para ele. Agora os atletas se arrumam. Ainda o Pete não fez a pontuação. Vamos defender. Vamos defender. Vamos compro. Dá um chute na perna dele embaixo. Dá um chute na perna dele embaixo. Dá um chute na perna dele embaixo. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Do outro lado também. Mas puxou para você. Do outro lado. Lembra a posição do quadril? Você lembra da posição do quadril? Puxando? Ajuda? Aqui. Pete, eu atento nos conselhos do coach Patrick Gaudi. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O coach tentou subir para as costas. O Leonardo defendeu bem a posição novamente. Ele te botou um gancho. O Leonardo tirou. Um gancho do Pete entrou. O Leonardo defendeu. Mais um gancho. Agora o Pete caiu por baixo. Não tem pontuação nenhuma. Mas mais fácil do Leonardo se arrumar. Foi o que ele fez. Esguimou bem o braço. Pode fazer o ponto da passagem. Mas Pete conseguiu se arrumar novamente. O juiz não mandou voltar para o meio. O Pete desplicente. Virou de costas. O Leonardo poderia ter pulado nas costas ali. E atacado. O juiz não tinha parado o combate. O Leonardo está com o braço esguimado. Bem colado. É o que o Patrick está falando. Afasta ele. Não deixa colar. Porque se ele colar vai favorecer a posição para o Leonardo. Para poder passar a guarda. E ampliar o placar. Ele conseguiu descolar. Que volta a botar uma pressão ali. Esgrimou o braço. Abraçou a cabeça. Agora o Pete se arrumou bem. Leonardo está frustrando aí as iniciativas do Marcos Pete. Conseguiu entrar uma guilhotinha ali. O Pete está esgrimado. Ele aguarda. Pode tentar. Filipe Preguiça pede uma vantagem da guilhotinha. O meu modo de ver. Estou com o juiz. Acho que não teve motivo para dar vantagem. Muito boa a informação do Filipe Preguiça. Porque sem a esgrima possibilita que o Pete possa ir para as costas do Leonardo Lara. Ele pediu para apontar o joelho para a montada. Para o outro lado. Impedindo aí. O Pete agora começa a subir. Trabalha de raspagem. Deu um defendido pelo Leonardo. Leonardo entrou uma guilhotina. O Pete subiu com a perna. Dois, 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 dois. A vantagem da guilhotina também. Vantagem. Ele deu vantagem para o Leonardo Lara. Vantagem para o Leonardo Lara. Eu acho que teria que ter uma vantagem para o Marcos Pete também. Agora ele deu. Ele deu. Perfeito. Faltando um minuto e meio de luta. Leonardo Lara à frente no placar. Com uma pontuação mínima. Aí tem uma vantagem também. Então o Pete tem que soltar os bichos aí. Porque se ele fizer a raspagem. Ele ainda está uma vantagem atrás. O Leonardo agora já administrando o resultado que está por enquanto a favor dele. O Pete conseguiu tirar para a banca. Está muito concentrado o Leonardo. E está conseguindo defender bem as iniciativas do Pete. Faltando 40 segundos. O Pete tem seu histórico de lutas. Sempre virar lutas no finalzinho. Eu acho que agora o Leo está administrando bem. Talvez não dê mais tempo disso acontecer. Porque ele está, além de uma vantagem, com dois pontos à frente. E está muito escorregado. Veio o Leo. Opa. Fez o Pete virar de quatro. Tentou pegar as costas. Fez uma vantagem de passagem de guarda o Leo. O que deixou mais tranquila a luta que está a favor. É tua, moleque. Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Final de combate. Fantástica a luta. E o vencedor por pontuação, Leonardo Lara, do time cinza. O que ficou no dia de hoje um a um. O time vermelho ganhou o primeiro combate. O time cinza ganhou o segundo combate. Agora está na mão das meninas o desempate do dia. Final da segunda luta. O lutador já entrou com a gente o Marcos Peitio. Lutou com o Leo Lara. Acho que já se conhece há muito tempo. Já lutaram umas quatro vezes. Eu deixei o Peitio à vontade. Ele escolheu como ele queria lutar. Ele escolheu Nogui. Acabou no início de ser surpreendido com uma raspagem. Ele teve bons ataques tentando pegar as costas. Mas não conseguiu marcar os pontos. O Leo defendeu bastante. E acabamos perdendo nessa segunda luta. Mas fiquei muito feliz com o desempenho do Peitio também. Luta dois foi do nosso atleta Leo Lara. Contra o duríssimo Marcos Peitio. Foi uma luta sem kimono. O time vermelho escolheu. Foi uma luta duríssima. É uma luta muito bonita. Acho que foi a luta mais maneira de assistir hoje. Os dois atletas deixaram tudo ali dentro. Acabou que o Leo conseguiu uma raspagem logo no início da luta. E ficou difícil do Peitio correr atrás. O Peitio mentou de tudo. De meia, da queda. Chegou a fazer várias vantagens. Mas os dois pontos foram decisivos para a gente levar essa luta. Chegou a fazer vantagens. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri